A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça relaxou a prisão de um réu que aguarda julgamento há mais de quatro anos. O homem acusado de homicídio estava preso preventivamente e sem data definida para a sessão de julgamento. Por unanimidade, o colegiado considerou fora do razoável a duração da prisão cautelar. O acusado foi preso e pronunciado porque teria pago a outras pessoas, também denunciadas, para matarem a vítima a tiros. O crime teria sido motivado por vingança. Depois da data de julgamento do suposto mandante ter sido desmarcada várias vezes, a Defensoria Pública do Amazonas requereu o relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado, por entender que o eventual excesso de prazo estaria superado em razão da pronúncia do réu. No STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O relator, desembargador convocado, Lindo Menezes, observou que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta praticada. Mas lembrou que a inobservância dos prazos processuais, na hipótese de réu preso, pode configurar coação ilegal nos termos do Código de Processo Penal. No caso analisado, Olindo Menezes destacou que o réu estava preso preventivamente desde maio de 2017 e que as sessões presenciais do júri foram sucessivamente desmarcadas, em razão da pandemia da Covid-19 e da complexidade do processo, que envolve pluralidade de acusados. Apesar das justificativas, o relator concluiu que houve excesso de prazo na prisão. Com a decisão, o réu aguarda o julgamento em liberdade, mas terá de comparecer ao juízo a cada dois meses para justificar as atividades.